Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Estamos de volta com Assassin's Creed, já tamo aqui no fight Já tamo aqui no fight, mané Já tamo aqui no fight Caramba, o bagulho tá doido aqui, o bagulho tá doido aqui, explode Eu vou atropelar esse barco aqui Olha lá, é humming, dá pra bater assim Ih, quebrou meu barco Bom, eu comecei aqui, eu nem tava vendo o que tava acontecendo, eu tava falando com você, nem entendi direito o que aconteceu Mas estamos de volta com Assassin's Creed, Black Flag, que eu estou começando a me apaixonar por ele, por causa dessas coisas de barco A gente tem que navegar até essa ilha Abaco, né Vamos deixar ele bem mais rápido Olha lá Ah, o estado do navio, o navio não tá muito legal Ah, é saquear Ah, açúcar Legal Isso é o que eles estão falando, a gente falou no último episódio, tá certo Caramba, aí, tá demais essa navegação com os barcos, cara Tá demais, cara, eu tô impressionado Olhar pro local Não, cara, eu não quero isso não, eu quero ir pra onde eles estão me apontando aqui Ai, tem alguém aqui, resgatar Opa, aumentei a tripulação, legal Não podemos vencer todas as batalhas com escarnio e gritaria Eu tenho que ver quais são os esquemas pra me deixar o barco melhor e tal Mas não te esqueces do seu gralha Tens razão O nome do barco é gralha, né, a gente já batizou ele de gralha Com certeza Mas primeiro, ó, aqui, ó Calma aí Ué, é aqui, né, não? Vai navegar pra onde, meu Deus? Mas não é aqui? Ah não, ainda falta um pouco Vamos devagarinho, tentando fugir dos inimigos Nosso barco não é a melhor do mundo Isso, deixa um pouco mais devagar Ó, tem que dar uma volta aqui nessa ilha É essa ilha aqui, só que pelo outro lado Pô, tem uma coisa errada aqui, cara Porque eu tava ali onde tá marcando Eu sei, filho Quanto mais vela puderdes Quanto mais vela puderdes Roda aqui, meu filho Pô, maluco, eu tô... Eu tô aqui na ilha, cara Maluco, é aqui, mas como é que eu... Vai parar E sai os punhos de vela E sai os punhos de vela Recolhei as velas Ué, é aqui, não é? Ilha Arba, eu conheço Legal, agora eu posso vir pra cá na velocidade Pô, maluco Zarpap... Eu já tô aqui na ilha, meu Deus Será que tem um porto ali que eu não vi? Vamos aí, vamos pilotar de novo isso aqui Eita, os inimigos estão aqui Vamos lá Punhos de vela pronto Os homens desesgotas Talvez tenha um troço pra... Caramba, que isso? Tô me atirando? Vamos lá Diminui a velocidade Cara, é isso mesmo, cara Deixa você... Larga aí Vamos lá, vamos lá Ai, quase que dá de cara no chão Tá rasinho Vamos lá Ah, isso aí, pronto Eu tenho que matar os bichos? Ai, chegamos Caçando cães Você pode caçar animais folhados Pra coletar mercaderia de animais Pode criar novos itens e melhorias de prédio Ó, legal Pode usar a visão aquilina Tá, menu de ofício Ah, maneiro Vamos lá Calma aí O que é isso aqui que tá marcado no mapa? Olha o troço pra se esconder, né? Cadê os bichos? Por que que ele não tá mirando? O time mirou automático, isso é desgraça Dá pra dar uma pescada? Matei? Matei Vai, fular Pô, estilo Red Dead Redemption Lembra Red Dead Redemption? Matei a Jaguatirica Matei a Jaguatirica Pô, vou subir ali pra gente Pô, tem um baú aqui? Cadê? Abre aí Legal Vamos subir no negócio aonde? Aqui? É isso aqui? Porque essa ilha é bem pequenininha, né? Pô, sincronizar A ilha é pequenininha Então não tem muita coisa pra sincronizar Mas é isso aí Lá é Dó, admira a Illyx E aí Dó, admira auci que eu já goteirica ali embaixo Matei, boa Pronto Vou pegar aqui que eu acabei de matar Tá, agora só falta iguana Pô, tem um mapa do tesouro Tem um bagulho marcado com o mapa do tesouro ali Pô, vários negócios de novo Ah, e esse tem muita coisa nova em Assassin's Creed Aqui O que é isso? Interagir O que é isso? Mapa do tesouro, ó Eu levaram a um lugar específico Se uma ilha e cava lá pra encontrar dinheiro ou plantos Pra melhorar seu navio Caraca, maneiro Olha lá onde é que tá marcado A pé da pedra E tem como eu dar uma olhada no mapa? Marcar alguma coisa no mapa? Tem, ó Em teoria, tá... Ah, tá aqui marcado já, né? Como é que é pra eu ver o mapa? Aqui o mapa Como é que eu leio esse mapa? Ah, mapa do tesouro, superta o triângulo Pelo que eu tô vendo aqui, né? É ali mesmo onde eu marquei Ih, não Pô, mas essa ilha tá meio diferente da ilha do mapa Ah, porque a posição da ilha tá diferente Ah, talvez seja aquilo ali Eu vou dar uma olhada Aproveitar e dar uma olhada O que é isso aqui? Tem um barco aqui jogado, é isso? Ah, posso voltar no navio Ok Ih, tem uma garrafa aqui Nossa, quantas coisas pra interagir Ah, tem a mensagem na garrafa, é isso mesmo? Caramba Ah, isso é coisa pra coletar, né? Não vou ficar lendo isso com vocês, né? Pelo amor de Deus Vou matar vocês de tédio aqui É só pra coletar, provavelmente Tá Vamos então pra onde eu marquei Perto da pedra Caramba, toma cuidado com esses barcos aí Se ele ficar Aí se me ver Provavelmente ele vai atirar em mim Aí tá vendo como não é aqui onde eu marquei E não, pior que Ah Vamos dar uma olhada nas cartas Tá ao contrário Então provavelmente é pra cá sim Mas eu tava aqui perto Eu não vi pedra nenhuma É que será que é nessa ilha? Também tem isso, né? Eu sei lá A ilha é tão pequena Tá, até jogar tiriga aqui Eu não quero Eu quero iguana Onde é que eu vou achar iguana Nessa desgraça Iguana é um bicho pequeno Ali, ali Puxa Carregando ainda? Caramba, Edward Não, iguana não é tão pequena não Matei Matei Deixa eu falar iguana aí Meu filho Beleza Vamos lá pra onde eu marquei no mapa Pra ver se eu acho Pelo mapa Tá logo embaixo De uma pedra Né? Mas eu não vi uma pedra dessas Aqui nessa ilha Eu vi Um pouco fora Aqui da ilha Ó, será que faz parte? Não sei Aqui, tá vendo? Eu cheguei no lugar Mas não tem pedra aqui Tem várias jaguatiricas aqui Caramba, é bonito demais Esse porra Será que é aquela pedra ali? Pode ser Deixa eu ver onde é que eu tô no mapa Aí eu abri um novo lugar aqui É Tem O que são esses quadradinhos? Ah, isso aqui é só a marcação do mapa Esses Esses maiszinhos aí Vamos olhar Tô correndo aqui Não tô Aí Pô, tu carrega ainda É, a gente fala sério Aí, matador, hein Ele tá te falando com a Hidden Blade É isso mesmo? O que que houve? Ah, legal Ah, melhoria do gralho Olha só Como é que eu faço pra melhorar ele? Aparência, viu? Dá pra melhorar a aparência Melhoria Como é que eu faço melhoria? Ah, dinheiro Ah, tá Eu tenho que progredir na história Tá Tem vários aqui que eu preciso progredir na história Eu preciso de dinheiro Várias paradas Caraca, maneiríssimo Vamos, vamos Vamos, então Aumentando, né Conforme for passando Pô, demais Essa é a aparência Ah, dá pra botar uma figura red Outra Ah, só pra Ficar na frente só, né Não tem mais nada além disso Ah, não Tem o timão também Maneirinho Timão de flor Que gay As velas Caraca Dá pra mudar a cor das velas Que maneiro Irado Bom, a gente vai aumentando Conforme for o tempo E o que ele quer que eu faça Hã? Dá pra melhorar o Edward também, né Ah, olha só Dá pra evoluir, cara Que legal Pô, até que eu nem não tinha isso Maneiro E ofício Ah, aqui Código pra pistola Maneiro Então vamos botar o código pra pistola Confirma E agora eu posso usar duas pistolas Pelo visto E melhoria de vida Sim Pô, o sistema de evolução Tá muito melhor Agora eu tenho que me encontrar Com a Delaware lá Pô, mas eu queria Achar esse tesouro, cara Será que não é ali, não? Eu vou ali perto daquela pedra lá É a única pedra parecida Com essa que tem no mapa Que tem por aqui Perto dessa ilha Vamos lá, Edward Dá pra nadar escondido Pô, mas nem Ai, meu Deus Tubarão Ah, não Era um golfinho Que susto É, mas tem que se ligar Que pode ser que tenha tubarão por aí Tá vendo, cara? Eu não vi pedra Não, não é aqui Eu não vi pedra nenhuma Nessa ilha, cara Pra Pra achar esse tesouro Vamos dar mais uma olhada Se não der Tá tudo certo Eu avanço aqui Continuo a história Mas aí É que assim A única coisa que eu tô achando Que esse assinspeed tá pecando É a história lá do De fora daqui Entendeu? Que a gente não sabe nada Não sei se vai ser revelado Alguma coisa Né? E pode ser uma decepção Se eu não tiver nada Mas aqui No passado Tá incrível Tem a pedra ali Mas é a pedrinha, né, cara? Será que isso aí conta? Ai, ma... Dá o mapa do tesouro Ok Mas como é que... Se aparecer o tesouro Vai mostrar aqui É isso? Pra pôr Dar umas pedrinhas Aqui Não... Né? Não é essa pedrinha não Ah, tem a... Ah, isso aqui é tipo A pedra, né? Aquele balu ali Eu já abri Não achei nada aqui não Essa aqui é a... Tá, isso aqui é a pedra grande Vai Mas tipo, pelo mapa Eu tava nas pontas, né? Da ilha Que mesmo se não fosse por aqui Eu estaria na ponta da ilha Não no meio Como eu tô aqui Vamos então rodar Por volta da ilha Eu tô apegadíssima Pra o tesouro Vou andar pela ilha inteira Em volta Teoricamente Eu teria que achar uma... Uma... Pedra Né? Tem a pedra aqui Pô, mano Uma pedrão, mano Olha lá Tá vendo? Lá não tem nada Essa pedra aqui Eu acabei de olhar Também não tem nada E é uma pedrinha muquirana Vamos combinar, né? Caraca Tá muito bem feito o cenário Olha só Parada caída e tal Tem a pedra aqui também Pedra churuca Não tem nada Aqui na ponta Nada É, galera Eu acho que É pegadinha, hein? Se vocês souberam Onde é que tá Ah, Wilson Fala pra mim Nos comentários Por favor Que eu procurei aqui Não achei nada Nem parecido Com o que tem Na parada ali Vamos lá Continuar a missão Cadê o Adewaler? Tá ali embaixo Olá, capitão Ou devemos esperar mais tempo Levante âncora Acho que a tripulação está ansiosa Para chegar à civilização Bem, não encontrarão civilização em Nassal Mas mesmo assim é um bom lugar para ficar feliz Tá aí Conseguimos mais um E vamos embora para a próxima missão Que é para ir para Nassal Que eu acho que se fala Nassal, não? Ah, agora eu posso Ela tem duas pistolas Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Indo para Nassal E aí a gente continua Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu